Vaza, vaza Vaza, vaza Sai da minha frente que eu não quero te escutar Não, sua opinião não vai mudar Nada, eu sigo em frente sem ter hora pra voltar Minha trajetória, minha história Eu sei que eu vou, seguindo o meu voo Resistência pro meu bonde, o movimento elevou A maldade tá no olhar de quem tenta dominar Tentam me passar a perna, mas tô pronto pra atacar Vaza, vaza Vaza, vaza Vaza, vaza Vaza, vaza Vaza, vaza Vaza, vaza A sua consciência pesou, pesou Agora que você reparou, parou Que mesmo me olhando com seus olhos julgador Minha essência continua assim, senhor Então vaza Vaza, vaza Vaza, vaza A porta da rua É a serventia da casa Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza, vaza Obrigado.